Vai Sacudir Vai Abalar Quando O Meu Amor Passar Isso Pode Coração É Muita Emoção No Ar Vou Abrir Mão De Tudo Pra Gente Ficar Junto Não Vou Deixar Você Fugir De Mim Amor Por Terra, Céu e Mar Eu Vou Te Acompanhar Preciso De Você Vou Abrir Mão De Tudo Pra Gente Ficar Junto Não Vou Deixar Você Fugir De Mim Amor Por Terra, Céu e Mar Eu Vou Te Acompanhar Preciso De Você Mas Vai Vai Sacudir Vai Abalar Quando O Meu Amor Passar Explode Coração É Muita Emoção Mas Vai Vai Sacudir Vai Abalar Quando O Meu Amor Passar Explode Coração É Muita Emoção No Ar Não Há Quem Resistar A Essa Sinfonia É Tão Vem É Tão Vem Não Vem Deixar A Tão Vem Deixar A Tão Vem Deixar Mas vai e vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Vou abrir mão de tudo, pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra, céu e mar, eu vou te acompanhar Preciso de você, mas vai Vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Só vai, vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Quando o meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Quando o meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar No meu momento, é muita emoção no ar O lugar que tenho é pra te ver feliz É uma uê, é uma uê, é muita emoção no ar É uma uê, é muita emoção no ar É uma uê, é muita emoção no ar Farro do teu mel Minha alma em formosura É sorriso em colibri E se queres tanto amor Vem me quer, estou aqui Meu desejo é poder te amar Sentir um mente pra estar com o olhar Com o vento e a brisada humana E sorrir A tristeza não tem mais lugar No meu leito não pode morar O lugar que tenho é pra te ver feliz É um auê Encontrar você Pra poder fazer Um carinho assim É um auê Encontrar você Pra poder fazer Um neguinho em mim Todo canto que eu dei leito Vem da estrela do teu céu E o defeito do meu jeito Foi separado do teu mel Minha alma em formosura É sorriso em colibri E se queres tanto amor Vem me quer, estou aqui Meu desejo é poder te amar Sentir um mente pra estar com o olhar Como o vento e a brisada humana E sorrir A tristeza não tem mais lugar No meu leito não pode morar O lugar que tenho é pra te ver feliz É um auê Encontrar você Pra poder fazer Um carinho assim É um auê Encontrar você Pra poder fazer Um neguinho em mim É um auê Encontrar você Pra poder fazer Um carinho assim É um auê Encontrar você Pra poder fazer Um neguinho em mim É um auê Encontrar você Pra poder fazer Um carinho assim É um auê Encontrar você Pra poder fazer Um neguinho em mim Rei! Rei! Celassie era o rei que gostava de reggae Que gostava de reggae Que gostava de reggae Ouvimar era o rei que gostava de reggae Ouvimar era o rei que gostava de reggae A bola no pé de Pelé Ouvir escuto, tu tem a fé Que um dia essa gente será livre Mantelas e picos em caço no ramo, a dali Que lobos de miltucos vão enxergar O rei é zumbi, é zumbi Oh, Celassie, Celassie era o rei que gostava de reggae Oh, yo, que gostava de reggae Oh, yo, que gostava de reggae Ouvimar era o rei que gostava de reggae Oh, yo, que gostava de reggae Oh, yo, que gostava de reggae Da África, mãe do leão Dos teus, estou hoje e já Enquanto esse grito nação Que o dia virá Zimbabue, Luanda, Palmares de São Salvador Caribe, Guianas, América Negra Palavra de amor Reggae, amor Oh, 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 Celassie Celassie era o rei que gostava de reggae Oh, yo, que gostava de reggae Oh, yo, que gostava de reggae Bom, me guarda no rei, igual samba de reggae, ioiô Igual samba de reggae, ioiô Igual samba de reggae Salacia era o rei que gostava de reggae, ioiô Igual samba de reggae, ioiô Igual samba de reggae Bom, me guarda no rei, igual samba de reggae, ioiô Igual samba de reggae, ioiô Igual samba de reggae A bola no pé de Pelé Por que escuto, tu tenha fé Que um dia essa gente será livre Mandelas e Bicos, Itaí, Somo, Ana, Dali Bilobos, Júlio, Tocos, Moís, Juventus, Rei É zumbi, é zumbi Oh, 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 oh Salacier, Salacier O rei que gostava de reggae, oiô Que gostava de reggae, oiô Que gostava de reggae Salacier o rei que gostava de reggae, oiô Que gostava de reggae, oiô Que gostava de reggae Salacier o rei que gostava de reggae, oiô Que gostava de reggae, oiô Que gostava de reggae Salas e erguem GY года 종as de reggae GYGod GY года 종as de reggae GYover Wak mac lá GY GYon Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe, que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Ele faz samba na porta do ônibus 7-1 liberdade é o meu brudu e lê Ela dança com a lata na cabeça Sua trança bonita, ela é Badauê Que oi, 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 oi de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Que o ioiô rebentão, que o ioiô de maré Ele bate na palma da mão, ela dança pra ponta do pé Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe e que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Eles passam cantando com a tribo em festa É muzeza na cor, é muzeza na fé Basta ouvir os tambores tocando Que a cidade já sabe, é lobo, como é Que o ioiô rebentão, que o ioiô de maré Ele bate na palma da mão, ela dança pra ponta do pé Que o ioiô rebentão, que o ioiô de maré Ele bate na palma da mão, ela dança pra ponta do pé Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe e que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Eles passam cantando com a tribo em festa É muzeza na cor, é muzeza na fé Basta ouvir os tambores tocando Que a cidade já sabe, é lobo, como é Que o ioiô rebentão, que o ioiô de maré Ele bate na palma da mão, ela dança pra ponta do pé Que o ioiô rebentão, que o ioiô de maré Ele bate na palma da mão, ela dança pra ponta do pé Que o ioiô rebentão, que o ioiô de maré Ele bate na palma da mão, ela dança pra ponta do pé Que o ioiô rebentão, que o ioiô de maré Ele bate na palma da mão, ela dança pra ponta do pé Veja a nova dança que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é o ao ao, nem o bam-bam-bam Não é tortinho, nem o tchan-tchan-tchan Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha E tá fonte mais Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai Mexe, manhinha E tá fonte mais Essa é a dançada sensual Ela tem o corpo atlético e tremendo o visual Essa é a dançada sensual Ela tem o corpo atlético e tremendo o visual Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha E tá fonte mais Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai Mexe, manhinha E tá fonte mais Vitaminada Veja a nova dança que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é o ao ao, nem o bam-bam-bam Não é tortinho, nem o tchan-tchan-tchan Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha E tá fonte mais Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai Mexe, manhinha E tá fonte mais Essa é a dançada sensual Ela tem o corpo atlético e tremendo o visual Essa é a dançada sensual Ela tem o corpo atlético e tremendo o visual Só bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha E tá fonte mais Bota a mãozinha Cuba a cabeça e vai Mexe, manhinha E tá fonte mais Agora treme, treme empinha na bundinha vai Dança e dança, balança e a bundinha vai Trem, trem emp mehr Empinha na bundinha vai 기타 Banança e a bundinha vai Trem, trem trem Empinha na bundinha vai Dança e dança, balança e a bundinha vai Mas até quem fica de robust com o vaso da sociedade Ivar Poderosa Veja a nova dança que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é um homem, não é tortinha Nem o tchan, tchan, tchan Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha, que tá bom demais Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha, que tá bom demais Essa é a dançada sensual Ela tem o corpo atlético e tremendo o visual Essa é a dançada sensual Ela tem o corpo atlético e tremendo o visual Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha, que tá bom demais Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha, que tá bom Agora treme, treme, empina a bundinha vai Dança e dança, balança a bundinha Treme, treme, empina a bundinha vai Dança e dança, balança a bundinha Treme, treme, empina a bundinha vai Dança e dança Treme, treme, empina a bundinha vai E dança, e dança, balança a bundinha Treme, empina, e dança a bundinha E agora treme, é Dança, e dança, balança a bundinha E treme, treme, empina a bundinha E dança, e dança, balança Você chegou, me encontrou tão amargo e vazia Me entregou seu amor, teu carinho Acabou com a minha solidão O teu amor é uma lua de mel, meu amado Que ilumina o meu céu estrelado Minha doce obsessão Confesso que eu não estava assim tão preparada Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço que você não me abandone Não deixe nossa chama se apagar Eu quero te beijar, te abraçar Preciso desse amor E quando o amor nascer Confesso que eu amo você Eu quero te beijar, te abraçar Preciso desse amor E quando o amor nascer Confesso que eu amo você Você chegou, me encontrou tão amargo e vazia Me entregou seu amor, teu carinho Acabou com a minha solidão O teu amor é uma lua de mel, meu amado Que ilumina o meu céu estrelado Minha doce obsessão Confesso que eu não estava assim tão preparada Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço que você não me abandone Não deixe nossa chama se apagar Eu quero te beijar, eu quero te beijar Eu quero te beijar, te abraçar Preciso desse amor E quando o amor nascer Confesso que eu amo você Eu quero, eu quero te beijar Te abraçar Te abraçar Te abraçar Preciso desse amor Preciso desse amor E quando anoitecer Conversar Que eu amo você Eu quero, eu quero te beijar Te abraçar Voa, voa, aviãozinho Vai buscar o meu vizinho Voa, 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 aviãozinho Vai buscar o meu vizinho Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Quando chego em casa que não vejo meu bem Volto correndo, vou a mais de cem Olhei da rua Olhei da rua, não vi na janela Saí gritando Cadê meu bem? Olhei da rua, não vi na janela Saí gritando Cadê meu bem? Voa, voa, aviãozinho Vai buscar o meu vizinho Voa, voa, aviãozinho Vai buscar o meu vizinho Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Vai, vem, vem e vai Por que que não sossega aqui? Sinto a volta do teu beijo Venzinho Do teu colo pra dormir Vai, vem, vem e vai Por que que não sossega aqui? Sinto a volta do teu beijo Venzinho Do teu colo pra dormir Deixa, 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 deixa Deixa te dengar Deixa, 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 deixa Deixa te beijar Deixa, 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 deixa Deixa te dengar Deixa, 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 deixa Deixa te beijar Voa, voa, aviãozinho Vai buscar o meu vizinho Voa, voa, aviãozinho Vai buscar o meu vizinho Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Voa, voa, aviãozinho Vai buscar o meu vizinho Voa, voa, aviãozinho Vai buscar o meu vizinho Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Vai, vem, vem, vai Por que que não sossega aqui? Sinta a volta do teu beijo, vizinho Do teu palo pra dormir Deixa, deixa, deixa Deixa eu te dengar Oi, deixa, deixa, deixa eu te beijar Deixa, 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 deixa eu te dengar Deixa, 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 deixa eu te beijar Voa, voa, aviãozinho Vai buscar o meu vizinho Voa, voa, aviãozinho Vai buscar o meu benzinho Que tá lá, do lado de lá Jogou sua rede, ó pescador Se encantou com a beleza Desse lindo mar Dois de fevereiro É dia de manchar Levo-te oferendas Para lhe ofertar E sem idolatria O lado um seguirá É como dizia Caim E seguindo o homem cantando Ai, canta Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Sei que o mar da história é agitado E o olô tua onda quer virar Em forma de dilúvio Vem me despertar, amor Em forma de dilúvio Vem exterminar Com sequelas racistas Com sequelas racistas E trazendo ideais Olochunaê Janaína Mara, 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 mara Boca e ala Soba Olochunaê Janaína Mara, 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 mara Boca e ala Soba Soba Viaja E Você vai lá Você vai lá Me levou louco Nessa onda Que eu quero ir Viaja Viaja E Você vai lá Me levou louco Nessa onda Que eu quero ir Viaja Olochunaê O negreiro Atracou em Salvador Trouxe a música ermitindo Ideais da negra cor E hoje é sal do mar Condutor da embarcação E hoje é sal do mar Condutor da embarcação Viaja Se vai lá Me levou louco Nessa onda Que eu quero ir Pro mar Viaja E Você vai lá Me levou louco Nessa onda Que eu quero ir Minha jangada Vai sair Pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Minha jangada Vai sair Pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Minha jangada Minha jangada Vai sair Meu bem Você chegou Me tirou da solidão Acabou minha tristeza Numa forte sedução Se hoje estou feliz Se hoje estou feliz Agradeço a você Esse amor É verdadeiro E me faz sentir prazer Eu te dou o meu carinho Com a pureza da paixão Te desejo eternamente Te desejo eternamente Dentro do meu coração Nossas vidas se completam Como a lua e o sol Eu adoro amar você Não, não há nada melhor Você já sabe Que eu sou o seu amor Vou te abraçar Me aquecer No seu calor Você já sabe Que eu sou o seu amor Vou te abraçar Me aquecer No seu calor Meu bem Você chegou Me tirou da solidão Acabou minha tristeza Numa forte sedução Se hoje estou feliz Agradeço a você Esse amor É verdadeiro E me faz sentir prazer Eu te dou o meu carinho Com a pureza da paixão Te desejo eternamente Dentro do meu coração Nossas vidas se completam Como a lua e o sol Eu adoro amar você Não, não há nada melhor Você já sabe Que eu sou o seu amor Vou te abraçar Me aquecer Me aquecer No seu calor O amor Você já sabe Que eu sou o seu amor Vou te abraçar Me aquecer No seu calor Eu te dou o meu carinho, com a pureza da paixão Te desejo eternamente dentro do meu coração Nossas vidas se completam, como a lua e o sol Eu adoro amar você, não, não há nada melhor Você já sabe que eu sou o seu amor Vou te abraçar, me aquecer no seu calor Você já sabe que eu sou o seu amor Vou te abraçar, me aquecer no seu calor Você já sabe que eu sou o seu amor Vou te abraçar, me aquecer no seu calor Via tristeza, hoje viço no cansaço Pulo, danço e me amarro Nesse cheiro que eu sinto é de amor Tudo é festa, é bom demais Me entreguei, ninguém segura mais Tudo é festa, é bom demais Tudo é festa, é bom demais Me entreguei, ninguém segura mais Pula, dança, treme as cadeiras, que beleza Solte a adrenalina que se tem, não deixe presa Pula, dança, treme as cadeiras, que beleza Solte a adrenalina que se tem, não deixe presa Tô que tô, eu sei, tá que tá Também é no swing Que eu vou até a festa acabar Tô que tô, eu sei, tá que tá Também é no swing Que eu vou até a festa acabar Não deixe não, assim não dá pra ser feliz Quem canta aos males espanta Tá na boca do Brasil Não, não deixe não Assim não dá pra ser feliz Quem canta aos males espanta Tá na boca do Brasil Pula, dança, treme as cadeiras, que beleza Solte a adrenalina que se tem, não deixe presa Pula, dança, treme as cadeiras, que beleza Solte a adrenalina que se tem, não deixe presa Tô que tô, eu sei, tá que tá Também é no swing Que eu vou até a festa acabar Tô que tô, eu sei, tá Tô que tô, eu sei, tá que tá Também é no swing Que eu vou até a festa acabar Pula, dança, treme as cadeiras, que beleza Solte a adrenalina que se tem, não deixe presa Pula, dança, treme as cadeiras, que beleza Solte a adrenalina que se tem, não deixe presa Pula, dança, treme as cadeiras, que beleza Solte a adrenalina que se tem, não deixe presa Pula, dança, treme as cadeiras, que beleza Solte a adrenalina que se tem, não deixe presa Tô que tô, eu sei, tá que tá Também é no swing Que eu vou até a festa acabar Tô que tô, eu sei, tá que tá Também é no swing Que eu vou até a festa acabar Pula, dança, treme as cadeiras, que beleza Solte a adrenalina que se tem, não deixe presa Pula, dança, treme as cadeiras, que beleza Solte a adrenalina que se tem, não deixe presa Não vinha me dizer que o que aconteceu entre nós Foi chuva de verão, já diz o ditado Quem cala consciente, eu não vou desistir Você nasceu pra mim Não vinha me dizer que o que aconteceu entre nós Foi chuva de verão, já diz o ditado Quem cala consciente, eu não vou desistir Você nasceu pra mim Oh, mexe, meu amor, flor do pecado Coração apaixonado, clama por ti Se achas que amar não vale a pena Se entrega a minha pequena, vou lhe mostrar Oh, mexe, meu amor, flor do pecado Coração apaixonado, clama por ti Se achas que amar não vale a pena Se entrega a minha pequena, vou lhe mostrar E deixa o lero, lero, vem pra cá, meu bem Aqui nessa folia só entra quem tem Paixão, calor, sedução A cantar, sentir emoção E deixa o lero, lero, vem pra cá, meu bem Aqui nessa folia só entra quem tem Paixão, calor, sedução A cantar, sentir emoção Oh, balança coqueiro que é coco Oh, sacode a roseira e vem pra cá Oh, balança coqueiro que é coco Oh, sacode a roseira e vem pra cá Oh, balança coqueiro que é coco Oh, sacode a roseira e vem pra cá Mexe, meu amor, flor do pecado Coração apaixonado, clama por ti Se achas que amar não vale a pena Se entrega a minha pequena, vou lhe mostrar E deixa o lero, lero, vem pra cá, meu bem Aqui nessa folia só entra quem tem Paixão, calor, sedução A cantar, sentir emoção Oh, balança coqueiro que é coco Oh, sacode a roseira e vem pra cá Oh, balança coqueiro que é coco Oh, sacode a roseira e vem pra cá Oh, balança coqueiro que é coco Oh, sacode, sacode e vem pra cá Oh, balança coqueiro que é coco Oh, sacode a roseira e vem pra cá O balão sacoqueiro que é coco Oh, sacode a roseira e vem pra cá O balão sacoqueiro que é coco Oh, sacode a roseira e vem pra cá Amor de longe, vizinho É favor não me querer, vizinho Dinheiro eu não tenho, vizinho Mas carinho eu sei fazer até de longe, vizinho É favor não me querer, vizinho Dinheiro eu não tenho, vizinho Mas carinho eu sei fazer até de mais Fui de viagem, passei em barreiras Fui de viagem, passei em barreiras Avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Isaías Na rita levei tristeza, na volta trouxe alegria Passei pela que chaveira, Manel me deu uma carreira Que até hoje corria E tu não faz como um passarinho Que fez o ninho fiá voou Voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho, sem teu amor E tu não faz como um passarinho Que fez o ninho fiá voou Voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho, sem teu amor Fui de viagem, passei em barreiras Fui de viagem, passei em barreiras Avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Isaías Na rita levei tristeza, na volta trouxe alegria Passei pela que chaveira, Manel me deu uma carreira Que até hoje corria E tu não faz como um passarinho Que fez o ninho fiá voou Voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho, sem teu amor E tu não faz como um passarinho Que fez o ninho fiá voou Voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho, sem teu amor Ó meu santo amado Eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer Samba Santa Marins Pra gente aprender, pra gente aprender Dis, dis, vai! Alô meu santo amado Eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer Samba Santa Marins Pra gente aprender, pra gente aprender Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho fiá voou Voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho, sem teu amor Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho fiá voou Voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Salve Santo Amado Salve Santo Amado da purificação Salve o Reconca Viva Bahia! Alô meu santo amado Eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer Samba Santa Marins Pra gente aprender Pra gente aprender Pra gente aprender Dis, 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 vai! Alô meu santo amado Eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer Samba Santa Marins Pra gente aprender, pra gente aprender Tu não faz como um passarinho Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho fiá voou Voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho, sem teu amor Ei! Ei Ei! Ei! Não sei se vou ou se fico Não sei se vou ou se fico, não, não Onde eu estiver, quero estar com você Não sei se vou ou se fico, não, não Onde eu estiver, quero estar com você Carnaval tá aí, eu quero te curtir No relógio de São Pedro, ver você na hora cá E então dizer bem alto, arei, arei, eu cristo, não Carnaval tá aí, eu quero te curtir No relógio de São Pedro, ver você na hora cá E então dizer bem alto, arei, arei, eu cristo, não Hare, arei, 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 cristo, chisto, 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 chisto O meu coração bate forte, estou de bem com a vida Mediçã, incorpora e sano, segredo de vida longa O meu coração bate forte, estou de bem com a vida Mediçã, incorpora e sano, segredo de vida longa Tem que ter fé, fé, tem que ter fé Tem que acreditar, só a morte não tem jeito não Fé, tem que ter fé, tem que acreditar, só a morte não Não, rare, 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 rare Krishna, Krishna, Krishna Rare, 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 rare Krishna, Krishna, Krishna Galinda, nossa era Mandróis, quero um mandróis Corremos a soma assim, salagama pra dormir Chegaremos ao louco, ao equilíbrio total Jare, 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 Krishna, 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 Krishna Jare, 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 Krishna, 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 Krishna Eu só liguei pra te dizer, eu te amo Eu só liguei pra te dizer, que eu te amo Amor, você é a melhor coisa que existe Acende, toca fogo o coração Só de pintar em seus beijos, eu me rendo Lá fora a chuva molha o meu corpo A saudade pede pra ficar Ontem eu sonhei com você Como fui bobo, amor Fui bobo, amor Fui boba A paixão tá ligada ao sofrer Acende o telefone, amor Eu só liguei pra te dizer, eu te amo Não importa a briga, não importa a cara super grossa Para e me perdoa Eu só liguei pra te dizer, eu te amo Não importa a briga, não importa a cara super grossa Para e me perdoa Amor, você é a melhor coisa que existe Acende, toca fogo o coração Só de pintar em seus beijos, eu me rendo Lá fora a chuva molha o meu corpo A saudade pede pra ficar Ontem eu sonhei com você Como fui bobo, amor Fui bobo, amor Fui boba A paixão tá ligada ao sofrer Acende o telefone, amor Eu só liguei pra te dizer, eu te amo Não importa a briga, não importa a cara super grossa Para e me perdoa Eu só liguei pra te dizer, eu te amo Não importa a briga, não importa a cara super grossa Para e me perdoa Ontem eu sonhei com você Como fui bobo, amor Fui bobo, amor Fui boba A paixão tá ligada ao sofrer Atende o telefone, amor Eu só liguei pra te dizer, eu te amo Não importa a briga, não importa a cara super grossa Para e me perdoa Eu só liguei pra te dizer, eu te amo Não importa a briga, não importa a cara super grossa Para e me perdoa Eu só liguei pra te dizer, eu te amo Não importa a briga, não importa a cara, se você troça, para e me perdoa Eu só liguei pra te dizer, eu te amo Não importa a briga, não importa a cara, se você troça, para e me perdoa Me perdoa Eu só liguei pra te dizer, eu te amo Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir, do que aconteceu E de medo, olhei, tudo ao meu redor Só assim, enxerguei, e agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Foi que algo em mim mudou No momento que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois te tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Do que é o amor O meu amor Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir Do que aconteceu No momento que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois te tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Para 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 Porque a lua é de São Jorge E toda praia que eu vou teimar Porque todo castelo tem seu rei Porque você não vem me amar Porque a lua é de São Jorge E toda praia que eu vou teimar Porque todo castelo tem seu rei Porque você não vem me amar Porque você não olha que estou apaixonada Porque não respondi a carta que eu dei Vem pra minha vida que estou alucinada Meu bem, sem você eu não sei viver Porque você não olha que estou apaixonada Porque não respondi a carta que eu dei Vem pra minha vida que estou alucinada Meu bem, sem você eu não sei viver Então vem, corre pros meus braços Então vem, que ainda estou apaixonada Então vem, e cola o teu corpo no meu Então vem, e diga que me ama e não me esqueceu Porque a lua é de São Jorge e toda praia que eu vou tem mar Porque todo castelo tem seu rei, porque você não vem me amar Porque a lua é de São Jorge e toda praia que eu vou tem mar Porque todo castelo tem seu rei, porque você não vem me amar Por que você não olha? Estou apaixonada Porque não respondi a carta que eu sei Vim pra minha vida que estou alucinada Meu bem, sem você eu não sei viver Então vem, corre pros meus braços Então vem, que ainda estou apaixonada Então vem, e cola o teu corpo no meu Então vem, e diga que me ama e não me esqueceu Porque a lua é de São Jorge e toda praia que eu vou tem mar Porque todo castelo tem seu rei, porque você não vem me amar Porque a lua é de São Jorge e toda praia que eu vou tem mar Porque todo castelo tem seu rei, porque você não vem me amar E agora é de São Jorge e toda praia que eu vou tem mar Menino baiano tem um jeito de dançar Um jeito gostoso e sensual de swingar Esse jeito tem gosto imanhoso de olhar Me deixa tão louco e com vontade de amar Menino baiano tem um jeito de dançar Um jeito gostoso e sensual de swingar Esse jeito tem gosto imanhoso de olhar Me deixa tão louco e com vontade de amar Me sinto o segredo dessa dança, menino E eu quero aprender o teu bailar Dá muita poeira, entra na roda, menino E mostra o segredo do meu olhar E tá na mira do teu olhar E tá na mira do teu olhar Quero cantar com você pra remexer Pra remexer Roda baiana eu mandei rodar Roda cigana eu mandei dançar Roda baiana eu mandei rodar Roda cigana eu mandei dançar Roda baiana eu mandei rodar Roda cigana eu mandei dançar Fala, baiano, mandei voltar Fala, cigana, mandei dançar Menino baiano, eu tenho jeito de dançar De dançar Um jeito gostoso, sensual, de swingar Esse jeito tem gosto e manhoso de olhar Me deixa todo louco e com vontade de amar Menino baiano, eu tenho jeito de dançar Um jeito gostoso, sensual, de swingar Esse jeito tem gosto e manhoso de olhar Me deixa todo louco e com vontade de amar Me ensina o sagrado da dança, menino Eu quero aprender o teu bailar Eu vou dar pro elegana, roda, menino E me mostra o segredo do teu olhar E dá na mira do teu olhar E dá na mira do teu olhar Quero encontrar com você pra remexer, pra remexer Quero encontrar com você pra remexer, pra remexer Roda, baiano, mandei roda Roda, cigana, mandei dançar Roda, baiano, mandei roda Roda, cigana, mandei dançar Roda, baiano, mandei roda Roda, baiano, mandei roda Roda, cigana, mandei roda Roda, baiano, mandei roda Roda, baiano, mandei roda Roda, cigana, mandei dançar Roda, baiano, mandei roda Roda, cigana, 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 mandei roda Pirei, 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 com seu jeito de me amar Pirei, 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 pirei Ao sentir na tua pele o cheiro do mar Me balançou, me enfeitiçou, fez minha cabeça Vou te levar pro ninho, te encher de carinho, vamos combinar Me balançou, me enfeitiçou, fez minha cabeça Vou te levar pro ninho, te encher de carinho, vamos combinar Para de chover, a terra vai tremer, vai relampejar Se você me beija, o sol vai clarear Para de chover, a terra vai tremer, vai relampejar Se você me beija, o tempo vai mudar O arco-íris de cor, o amor de bruna, o seu amor Joga a saudade pra lá e deixa o amor habitar O arco-íris de cor, uma ponte pro nosso amor Joga a saudade pra lá e deixa o amor habitar Enana, 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 enana Para de chover, a terra vai tremer, vai relampejar Se você me beija, o sol vai clarear Para de chover, a terra vai tremer, vai relampejar Se você me beija, se você me beija, o tempo vai mudar O arco-íris de cor, uma ponte pro nosso amor Joga a saudade pra lá e deixa o amor habitar O arco-íris de cor, uma ponte pro nosso amor Joga a saudade pra lá e deixa o amor habitar Enana, 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 enana Joga a saudade pra lá e deixa o amor habitar Joga a saudade pra lá e deixa o amor habitar Macarena, mexe, balança no swing que me queima Baila em teu corpo, alegria, Macarena É, Macarena Baila em teu corpo, alegria, Macarena Mexe, balança no swing que me queima Baila em teu corpo, alegria, Macarena É, Macarena Macarena tem angústia diferente Que remexe na piscina toda a gente Me enlouquece com seu toque tropical Tem uma ginga sensual Macarena, Macarena, Macarena Me envolve nesse fogo que me queima Macarena, Macarena, Macarena Dance essa dança, Macarena Baila em teu corpo, alegria, Macarena Mexe, balança no swing que me queima Baila em teu corpo, alegria, Macarena É, Macarena Baila em teu corpo, alegria, Macarena Mexe, balança no swing que me queima Baila em teu corpo, alegria, Macarena É, Macarena Macarena tem uma dança diferente Que remexe e alucina toda a gente Enlouquece com seu toque tropical Sem magia sensual Macarena, Macarena, Macarena Me envolve nesse fogo que me queima Macarena, Macarena, Macarena Dança essa dança, Macarena Macarena é sonhar com você E dançar até o amanhecer Vem viver no espaço flutuar Vem pra ver o sol raiar Macarena, Macarena, Macarena Me envolve nesse fogo que me queima Macarena, Macarena, Macarena Dança essa dança, Macarena Baile em teu corpo a alegria, Macarena Mexe e balança no swing que me queima Baile em teu corpo a alegria, Macarena É, Macarena Baile em teu corpo a alegria, Macarena Mexe e balança no swing que me queima Baile em teu corpo a alegria, Macarena É, Macarena Macarena tem uma dança diferente Que remexe e alucina toda a gente Enlouquece com seu toque tropical Tem magia sensual Macarena, Macarena, Macarena Me envolve nesse fogo que me queima Macarena, Macarena, Macarena Dança essa dança, Macarena Baile em teu corpo a alegria, Macarena Mexe e balança no swing que me queima Baile em teu corpo a alegria, Macarena Baile em teu corpo a alegria, Macarena Mexe e Macarena Mexe e balança no swing que me queima Baile em teu corpo a alegria, Macarena Baile em teu corpo a alegria, Macarena Baile em teu corpo a alegria, Macarena Hey! Jalalalala Hoje quando eu te vi na porta da escola E você não me deu bola, o coração disparou Demorei pra acreditar Que era você andando, brincando, sorrindo Falando coisas no ouvido dela Minha cabeça piou e eu Me diz o que é que eu faço agora se ontem na mesma hora Eu era toda sua Me deu um beijo no canto da boca Prometeu, me envolveu, se perdeu nas palavras E me disse na lata, na cara Prometeu, me envolveu, se perdeu nas palavras Como posso acreditar nesse amor? Se você não me deu valor Agora meu coração tá brincando de paixão Eu tô de cara com você Vou te mostrar o que sou capaz Com amor você não brinca nunca mais Já era sua bênção Não adianta vir atrás do que perdeu Eu te dei amor Você não quis, se foi deu Amor meu coração tá brincando de paixão Eu tô de cara com você Vou te mostrar o que sou capaz Com amor você não brinca nunca mais Já era sua bênção Não adianta vir atrás do que perdeu Eu te dei amor Você não quis, se foi deu Se foi deu Hoje quando eu te vi na porta da escola E você não me deu bola O coração disparou Demorei pra acreditar Que era você Andando, brincando, sorrindo Falando coisas no ouvido dela Minha cabeça virou E eu Me diz o que é que eu faço agora Se ontem na mesma hora Eu era toda sua Me deu um beijo no canto da boca Prometeu, me envolveu Se perdeu nas palavras E me disse na lata, na cara Prometeu, me envolveu Se perdeu nas palavras Como posso acreditar nesse amor Se você não me deu valor A voa, meu coração Tá brincando de paixão Eu tô de cara com você Vou te mostrar o que sou capaz Com amor você não brinca nunca mais Eu era toda sua Não adianta vir atrás do que perdeu Eu te dei amor Você não quis Se foi deu Se foi deu Já era, perdeu Já era, perdeu Se foi deu Se foi deu Se foi deu Se for ficar sem seu amor Eu piro Sentir seu beijo Beijo a flor é vício Eu posso até tentar mudar meu jeito Só não aceito o seu adeus Se for ficar sem seu amor Tudo ficou diferente Tudo que rolava em que a gente desandou Desandou, desandou Duma, acorda e não acredito Um amor que estava tão bem Desmoronou Desmoronou Diga o que é que eu vou fazer agora Nunca me imaginei longe de você Nem sei o que dizer Pra impedir você de partir Porque não pensa um pouco em mim Se for ficar sem seu amor Eu piro Sentir seu beijo Beijo a flor é vício Eu posso até tentar mudar meu jeito Só não aceito o seu adeus Tudo ficou diferente Tudo que rolava entre a gente Desandou, desandou Duma, acorda e não acredito Um amor que estava tão bem Desmoronou Desmoronou Diga o que é que eu vou fazer agora Nunca me imaginei longe de você Nem sei o que dizer Pra impedir você de partir Porque não pensa um pouco em mim Se for ficar sem seu amor Eu viro Sentir seu beijo Beijo a flor é vício Eu posso até tentar mudar meu jeito Só não aceito o seu adeus Se for ficar sem seu amor Eu viro Sentir seu beijo Beijo a flor é vício Eu posso até tentar mudar meu jeito Só não aceito o seu adeus Só não aceito o seu adeus É bom demais fazer amor Dividir sonhos com você Oh, 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 oh Me abrigar, sentir calor Me deleitar com teu prazer Vale a pena Quem vê não acredita Se é real ou fantasia Essa coisa quase louca Quem invade vem tem culpa O nosso amor Pega no balanço Tudo passa Tudo passa Aêêêêêêêêêêêêêêêêvêêêêê Loucuras de amor é pra quem tem Pega no balanço, segura e vem Loucuras de amor é pra quem tem Como é bom te ver Como é bom te amar, sim Como é bom te ver Como é bom te amar Como é bom te ver Como é bom te amar, sim Como é bom te ver Como é bom te amar É bom demais fazer amor Dividir os sonhos com você Me abrigar, sentir calor Me deleitar com seu prazer Vale a pena Quem vê não acredita Sim, é real, fantasia Essa coisa quase louca Que invade bem, tem corpo ao nosso amor Pega no balanço, segura e vem Loucuras de amor é pra quem tem Como é bom te ver Como é bom te amar Pega no balanço, segura e vem Loucuras de amor é pra quem tem Pega no balanço, segura e vem Pega no balanço, segura e vem Olá, meu nome é Vina Prazer em te conhecer Que bom te ver Um beijo, não briga no balanço, segura e vem Então faz essa cara de safado machão Eu me entrego de corpo, alma e coração Vem me provocar outra vez Vem me provocar outra vez E eu assumo esse jogo Sua proposta indecente Sua proposta indecente Se eu der ok, vai em frente É uma miragem É uma miragem Já posso até imaginar Sua nudez Amor, relaxe Que enlouqueça Que enlouqueça E que dance Comigo Eu vou te dar um aviso Sou rei da sedução Vou te deixar maluca Louca, louca de tesão Não vai dizer que eu não te avisei O quê? Você tá mexendo com fogo Minha proposta indecente Não vou sair da sua mente Sinta, sinta esse cheiro de amor no ar Essa vontade, esse desejo de amar Sinta, toque meu corpo Cada vez mais junto ao teu Nesse jogo de sedução Eu e você, você e eu Nós dois juntinhos Dançando bachata E aí depois você e eu Terminamos lá em casa Eu e você, você e eu Nós dois juntinhos Dançando bachata E aí depois você e eu Eu e você terminamos lá em casa Eu e você, você e eu Nós dois juntinhos Dançando bachata E aí depois você e eu Eu e você terminamos lá em casa Eu e você, você e eu Eu e você Dançando bachata E aí depois você e eu Eu e você terminamos lá em casa Eu e você e eu e você e eu Eu e você e eu e você e eu Não consigo encontrar Nada que me faça sentir melhor Só o sonho Vive na memória Daquele tempo feliz Tempo que você me quis E me amou Mas meu mundo não teve mais Nenhum segundo Sequer de paz E nesse jogo eu perdi demais Você me roubou um beijo Eu que fui para a prisão O amor trancou a chave No seu coração Ai, abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Meu amor Estou tão sozinha Não consigo encontrar Nada que me faça Sentir melhor Só o sonho Vive na memória Daquele tempo feliz Tempo que você me quis E me amou Mas meu mundo Não teve mais Nenhum segundo Sequer de paz E nesse jogo Eu perdi demais Você me roubou um beijo Eu que fui para a prisão O amor trancou a chave No seu coração Ai, abre coração Vem me fazer feliz 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 Ai, abre coração Meu segundo Meu segundo Meu terceiro amor Talvez o último Penúltimo Me conquistou Fez acender a chama Dessa paixão Me fez feliz Por muito tempo O bastante tempo Que durou Mas veio a chuva E essa chama Logo se apagou Derretendo a chama Do meu coração Voa, gira, 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 sol Tempo voa Vai buscar E assim seu coração Bateu por outra pessoa Voa, gira, gira, sol Tempo voa Vai buscar E assim seu coração Bateu por outra pessoa Vai, vai, adeus Meu coração Você perdeu Vai, vai, adeus Ainda te quero Mas tô indo embora Vai, vai, adeus Meu coração Você perdeu Vai, vai, adeus Ainda te quero Mas tô indo embora Pode dizer Que tudo que fiz por você Foi uma grande ilusão Mas era só Abrir a porta Do meu coração E foi então Que resolveu Me abandonar Voa, gira, gira, sol Tempo voa Vai buscar E assim seu coração Bateu por outra pessoa Voa, gira, gira, sol Tempo voa Vai buscar E assim seu coração Bateu por outra pessoa Vai, vai, adeus Meu coração Você perdeu Vai, vai, adeus Ainda te quero Mas tô indo embora Vai, vai, adeus Meu coração Você perdeu Vai, vai, adeus Ainda te quero Mas tô indo embora Voa, gira, 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 sol Voa, gira, gira, sol Tempo voa Vai buscar E assim seu coração E assim seu coração Bateu por outra pessoa Vai, vai, adeus Meu coração Você perdeu Vai, vai, adeus Ainda te quero Mas tô indo embora Vai, vai, adeus Meu coração Você perdeu Vai, vai, adeus Ainda te quero Mas tô indo embora Vai, vai, adeus Meu coração Você perdeu Vai, vai, adeus Ainda te quero Mas tô indo embora Viver a minha vida É o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Que ouro Viver a minha vida É o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Que ouro Nessa leva, levo eu Fé pra todos os que traem E todos os anamaques meus Batei para os orixãs Mas festa sempre faço eu Pra saudar meu orixã E a Bahia que me deu Contas para o meu colar Salve, salve a sua casa Moço Salve, salve esse canjo Salve, salve essa casa Moço, salve esse canjo Salve, 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 salve Salve, salve, salve 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 Salve Salve, salve Salve Que ouro Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Que ouro Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Que ouro Salve, salve essa casa Moço, salve esse ganso Salve, salve essa casa Moço, salve esse ganso Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Que ouro Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Que ouro Gato, você é meu corpo seguro Onde eu me seguro para bailar Bate forte no meu peito A vontade louca de te conquistar Gato, tua boca é fruto maduro Doce mel, um gosto bom de beijar Abre essa teu corpo quente Pra matar desejo ardente de te amar Chega mais, meu bem Vem, vem, me faz feliz de te abraçar Vem, vem Vem girando o corpo pra me encontrar Assim, toda a séria Só pra me enroscar em ti também Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem que eu sempre quis ser feliz Contigo poder gostar em ti Você me faz bem, me faz feliz Será assim quando solto o povo Me dá tua mão Me dá teu coração, neném Que hoje eu vou pra onde você for Também me dá tua mão Me dá teu coração, neném Que hoje eu vou pra onde você for Gato, você é meu porto seguro Onde eu me seguro para bailar Baste forte no meu peito A vontade louca de te conquistar Oi, 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 oi Gato, fru, a boca é fruto maduro Doce mel com gosto bom de beijar Abraçar teu corpo quente Pra matar desejo ardente de te amar Oi, 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 oi Chega mais, meu bem Vem, me faz feliz de abraçar Vem, vem Vem girando o corpo pra me encontrar Assim toda acesa pra me enroscar Em ti também Vem, 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 vem Vem que eu sempre quis ser feliz Contigo poder gozar Contigo poder gozar em ti Você me faz bem, me faz delirar Assim quando solta o corpo no ar Me dá tua mão Me dá teu coração, neném Que hoje eu vou pra onde você for Também me dá tua mão Me dá teu coração, neném Que hoje eu vou pra onde você for Me dá tua mão Me dá teu coração, neném Que hoje eu vou pra onde você for Também me dá tua mão Me dá teu coração, neném Que hoje eu vou pra onde você for Me dá tua mão De, 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 oh Ele passou Na cabeça, na boca, nas cores da Jamaica E me chamou Pra passar lá na pessoa e tomar meu axé Se a magia da cidade é a fé O terreiro tem nome de Jesus E se eu for que vou Nessa feira, com ensaios do Loto Dança, reggae, samba, reggae, eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Lele, ô, lê, 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 ô Nessa feira, com ensaios do Loto Dança, reggae, samba, reggae, eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Lele, ô, lê, 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 ô Toda cor é a mesma diante da luz Nem sempre o ouro da terra é luz A cidade também tem seu dia de se abençoar Com gravos e danças, quem sabe você se ilumina Pra salvar Salvador é preciso cantar Antes que o pelo seja a corruína Eu vou que vou, desta feira foi saio do outro Dança, reggae, samba, reggae, eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Lele-o, lele-le-o Dessa feira foi saído do garoto Lança, rei, samba, rei e eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Lele-o, lele-le-o Ele passou na cabeça uma toca com as cores da zamaica E me chamou pra passar lá na benção e tomar meu axé Seu magia da cidade é a fé O terreiro tem nome de Jesus, eu vou que vou Dessa feira foi saído do garoto Dança, rei, samba, rei e eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Lele-o, lele-le-o Dessa feira foi saído do garoto Dança, rei, samba, rei e eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Lele-o, lele-le-o Toda cor é a mesma dívida, Luiz Nem sempre o ouro da terra é Luiz A cidade também tem seu dia de se abençoar Com gravos e danças, quem sabe você se ilumina Pra salvar Salvador é preciso cantar Pra salvar Salvador é preciso cantar Antes que o pelo seja só ruim, mas eu vou que vou Dessa feira foi saído do garoto Dança, rei, samba, rei e eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Lele-o, lele-le-o Dessa feira foi saído do garoto Dança, rei, samba, rei e eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Lele-o, lele-le-o Dessa feira foi saído do garoto Dança, rei, samba, rei e eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Lele-o, lele-o Dessa feira foi saído do garoto Dança, rei, samba, rei e eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Lele-o, lele-o Dessa feira foi saído do garoto Dança, rei, samba, rei e eu sou mais um O amor é como o vendaval, mas se quebra como cristal O amor é como o vendaval, mas se quebra como cristal Não posso esperar uma vida inteira para te amar Como o sol e a lua que nunca chegam a se encontrar Não quero desesperar e o tempo inteiro chora Não posso esperar uma vida inteira para te amar Como o sol e a lua que nunca chegam a se encontrar Há um fogo invernal que nunca se controla No seu mar de amor, eu só quero navegar Fui eu que te quis, você que me faz feliz É seu deslamar, quero com você brilhar O amor é como o vendaval, mas se quebra como cristal O amor é como o vendaval, mas se quebra como cristal Não posso esperar uma vida inteira para te amar Como o sol e a lua que nunca chegam a se encontrar Não quero desesperar e o tempo inteiro chora Não quero desesperar e o tempo inteiro chora Não posso esperar uma vida inteira para te amar Como o sol e a lua que nunca chegam a se encontrar Há um fogo invernal que eu não posso controlar No seu mar de amor, eu só quero navegar Fui eu que te quis, você que me faz feliz É seu deslamar, quero com você brilhar O amor é como o vendaval, mas se quebra como cristal O amor é como o vendaval, mas se quebra como cristal Não posso esperar uma vida inteira para te amar Como o sol e a lua que nunca chegam a se encontrar Não quero desesperar e o tempo inteiro chora Não quero desesperar e o tempo inteiro chora Não posso esperar uma vida inteira para te amar Como o sol e a lua que nunca chegam a se encontrar Há um fogo invernal que eu não posso controlar No seu mar de amor, eu só quero navegar Fui eu que te quis, você que me faz feliz É seu deslamar, quero com você brilhar O amor é como o vendaval, mas se quebra como cristal O amor é como o vendaval, mas se quebra como cristal Não posso esperar uma vida inteira para te amar Como o sol e a lua que nunca chegam a se encontrar Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Cantar e cantar e cantar A beleza de ser o eterno aprendiz Eu sei, eu sei Que a vida devia ser melhor e será Mas se a vida não é bonita Mas isso não me preste que eu repita não Que é bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é, diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida? Ela é amar a vida ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? E o que é, o que é meu irmão? E alguém fala que a vida da gente é o nada no mundo É uma volta, é um tempo que não dá um segundo Há quem fala que é um divino mistério profundo É o sopro do criador E uma atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que a vida é morrer Pois amada não é ir, o que é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força e a fé Somos nós que passemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Mas só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com a beleza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser feliz A beleza de ser feliz Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita não Que é bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Viver e não ter a vergonha de ser feliz Mas isso não impede que eu repita não Que é bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Que é bonita, é bonita e é bonita Que é bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Obrigado.